A lei Harfouche entrou em vigor em Campo Grande no começo de setembro. Segundo a lei, alunos que provocarem vandalismo na escola devem reparar o dano. O objetivo, segundo o autor da lei, é obrigar os pais a assumirem a responsabilidade pela educação dos filhos para que a escola possa cumprir com qualidade o dever de ensinar. Os pais têm, por lei federal, competência para exigir serviços dos filhos. É isso que é exigido dentro da escola com um fim pedagógico. No final de setembro, o deputado Lídio Lopes apresentou um projeto de lei que estende a regra às escolas públicas de Mato Grosso do Sul. O texto ainda tramita na Assembleia Legislativa, mas já causou a indignação do Conselho Regional de Psicologia, que publicou o manifesto. Para o Conselho, a lei vai totalmente contra os princípios da educação. O manifesto cita que está acontecendo uma judicialização das relações escolares. Indisciplina é diferente de ato infracional. Para o ato infracional, se for o caso de um ato infracional, a gente tem toda uma legislação, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo específico para isso. O Conselho tem articulado com alguns deputados a realização de uma audiência pública para debater o assunto. Quer convencer os parlamentares que a lei não resolve a questão do vandalismo escolar. Segundo o Conselho de Psicologia, é prejudicial, por exemplo, fazer uma criança ou adolescente pintar o muro de uma escola que eles picharam. Se a gente for repetir a linguagem deles e se tornar também, vamos dizer assim, se a escola for tornar um violador de direitos, também não vai resolver. O Conselho Regional de Psicologia aponta solução para caso de indisciplina de aluno. Segundo o Conselho, cada escola deve resolver o assunto com base no regimento interno. A mesma energia que o adolescente usa para destruir, ele usa para construir. A pergunta que tem que se fazer é por que é que ele está usando para destruir? Então, assim, não basta simplesmente reduzir o sujeito ao ato. Eu tenho que saber o por que ele está fazendo aquilo.